E salve galera do Youtube, eu sou o Luzca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, vocês não vão acreditar mano, os malucos pegou meu Darius mano, pegou meu Darius e vai apanhar meu parceiro. Não tem conversa mano, eu tava lá, eu tava com o Darius selecionado e do nada, pum, o cara vai e escolhe o Darius. Então, eu tenho mais que a obrigação de espancar esse cara meu parceiro. Mas antes de eu começar a dar uma surra nele, fazer ele chorar e pedir arrego, deixa o like e se inscreve no canal. Não perde tempo mano, pra você não perder nenhuma gameplay, nenhum vídeo aqui no canal, você que vem curtindo o conteúdo e ainda não tá inscrito, se inscreve rapaz, é de graça, aproveita que tá de graça hein. Então vamos lá, bota em zigs contra Darius mano, porque zigs contra Darius é forte se você souber o que fazer. Então, o cara pegou seu Darius, tá com zigs, joga tranquilão que é GG mano. Mas ó, de Darius também dá pra ganhar de zigs mano, tudo depende de quem tá controlando. E vocês sabem que eu sou muito bom, eu não sei, é humildade aqui né. Ó, já era, já era, já era, só mais um. Ah não mano, ele recuperou a vida de mim. Meu Deus, já ia ser solado meu parceiro, já ia ser solado o Force Blood e era nosso mano. Ele foi base, então acabei de puxar o Raven aqui, vou base também, pra adiantar já um item. Ó, Darius tá ali, tá se achando. E aí mano, Darius, mano, caiu a pique, eu sou o Darius, eu tô revoltado. Que audácia mano, que audácia, tem que respeitar o pique dos malucos pô. Ih rapaz, aí ferrou. Aí ferrou, tá vendo, chegou perto, já era mano, o Darius nos derrete. Ó, jogando mais safezinho, vou pegar aqui a fruta mel e agressivar ele mano. Tenho que acabar com ele rápido. Porque se ele for esperto, e fechar os itens certos, aí complica pro nosso lado. Ih, vai pular, Darius. Vai pular, Darius. Eu vou começar fazendo máscara, que é pra dar aquele danozinho. Deixar ardendo, e fazer esse mazo, esse mazo, esse Darius piorar. Olha a vida que o Darius tá perdendo mano. Bateu nele com a passiva ativa, é muito dano. Ele vai sentir, ó. Aí eu enrirei tudo. Você é doido? Ó, correu. Só brincando, só brincando. Tô mudando. Vai vir não, Darão? Toma essa então, ó. Pra você. Pra você, Darão. Toma essa aí também. Toma essa aí, mano. Eu vou base pra fazer item. Quando eu voltar, a gente tá agressiva e acaba com ele rápido. Ó, galera. Tamo detonando o Darius aqui. Mas uma coisa que você tem que detonar é o seu like e sua inscrição nesse vídeo, mano. Então, tem muita... Eu tô vendo aí, rapaz. Você tá vendo aí, é novo. Viu por recomendação de não se inscrever. Rapaz, isso não, mano. Se inscreve, mano. Hoje eu tô... Eu tô me sentindo mal. Tô batendo no meu meme, mano. No personagem que eu mais gosto de jogar, eu tô tendo que bater. Mas há coisas que são necessárias. Não sai da torre, não. Tamo tendo vantagem de ouro. Vantagem de XP. A gente tá bem na frente, ó. Opa! E aí, Darius? Já era. Falou, valeu, meu parceiro. Não sola, mano. Não sola. E se continuar vindo, vai apanhar mais. Então, eu tô logo dizendo. Não vem. Não luta. Que eu vou lhe matar... O máximo possível. Ó. Foco lá no farm. Bombinha. Vou base pra fazer item. Vai que eu puxei o wave. E vou ajudar o time do dragão. Que o dragão já tá nascendo. Ó, galerinha. Luta no drag. Nós já chega como? Já chega batendo, meu parceiro. Ih, rapaz. Será que eu pego o kill ali? Peguei o kill. Peguei o kill. 13 segundos pra minha ult. Então, não dá pra me fazer muita coisa. A não ser ficar brincando de ser bomberman, maluco. Meu time tá indo. Uma bombinha eu pego. Ah, não, mano. Nunca zutou. Ih, rapaz. Vou dar isso aqui. Corre, maluco. Corre, darão. Dobre o kill pra mim? Meu Deus. Ah, Jinx deu o last hit, mano. Conseguiu pegar os dois no finalzinho. E começou os ladrões de kill, né, mano? Ó, torrinha pra gente. Tranquilo. Pegamos mais o kill. Algumas assistindo. Ih, rapaz. Tem um tristando aqui? Ai, não, hein, triste. Ai, não, hein, triste. Ai, não, hein, triste. Ih. Roubei. Ai, não, hein. Ih, rapaz. Vou matar ele? Vou matar não, mano. Vou fazer o suporte aqui. Agora vou fazer item. Fechar nossa máscara e levar nossa torre. Galera. Olha, o Darius, mano, quitou. O Darius não aguentou, mano. Perdeu na rota, perdeu na TF ali e quitou. O time dele tava falando aqui no chat pra reportar, mano. Eu não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. Eu queria bater mais nele, mano. Eu queria espancar o maluco e ele quita, velho. Como é que pode uma coisa dessa? Ó, se vocês repararem, ele não tá em nenhum lugar do mapa mesmo. Então, agora eles se ferraram. Eu já tava forte e tô com a vantagem do menos um. Agressiva essa torre aqui, ó. Tentar garantir mais uma já, quanto antes. Tô batendo parado porque não tem ninguém por aqui. Senão eu estaria andando, tá? Antes que os reis... Ai, meu Deus, ele bateu parado na torre. Brau, sai, Brau. Sai, Brau. Maluco, me deixa levar tua torre em paz. O Brau é um personagem muito chato, mano. Você é doido. É um dos suportes que eu acho mais forte e mais enjoado desse jogo. Opa, Brau. Vai morrer. Meu Deus. Ele pulou nem algo... E ganhar ouro na lane, mano. Porque a gente tá sem o nosso inimigo. Porque apesar que a gente não tava fazendo muita diferença não, né? Mas... Ó, vamos levar essa torre aqui, meu Deus. Vamos levar essa torre aqui o quanto antes. Tá rolando TF lá em cima. Double kill pro... Yasuo? Boa. Galera, eu tô quase voltando pro diamante já. Meu Deus, mano. Eu taquei a bomba no lugar errado, velho. Ah, o Mere se morrer, velho. Me mata, torre. Vou esperar os minions vir. Ah, não, 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 não. A torre não é você, não. Sai, lazarenta. Tô sem coisa, mano. Sem zonas. Senão eu solava ela. Meu Deus, eu merecia essa morte, velho. Tivesse que levar a torre, eu teria saído, mano. Levei a torre aí. Ó, galera. 3 barra 1. TF mid. Ela já chega como? Ela já chega causando dano, mano. Meu time foi fazer battle. Então eu vou ficar aqui um pouco na contenção de zigs. Olha o grau do time. Eu tô de zigs na contenção, mano. Ah, não foi eu que peguei, meu Deus. Um grongos ali, ó. Um grongos. Ó, vou botar pressão aqui. Vou tentar levar essa torre o quanto antes. A galera tá lá no mid. Então tem pressão no mid. E o Jarvan e Jinx estão botando pressão lá na outra line. No boot. Então vantagem tá pra gente. Ó. Mais pressão nos mid. Eu vim pegar um pouco de mana, né. Que eu sou bobo nem nada. Ó. O Gragas não tanca, mano. Ele é tanque, mas aqui ele apanha. Então ele não vai vir. É mais fácil vir e alguém do inimigo caiu aqui e ajuda ele. Mas solo eu acho que esse Gragas não mata Tito, não, mano. Pelo que eu tô vendo, a vida que ele tá perdendo só pros Minions de Barul, mano. Não tanca não, Gragão. A gente só agradece aí, ó. A liberdade pra levar essa torre. Caraca, os malucos estão deixando levar a torre, mano. E aí facilitou. Aí facilitou a gente pegar uma torre. Torre do Inib. Ó. Ajuda aí, Yasu. Tá vendo? Moleque é suporte. Top lane. AD carry. Mírio maluco que tá fazendo. Só tô fazendo a jungle, mano. Porque ainda não roubei um bar. Se não, estaria fazendo tudo, mano. Agora eu tô impressionado, galera. Ainda não caiu a ficha que o Darius quitou, mano. Que é isso, mano, Darius. Agora pegou meu champ, mano. Ah, não, não, não. Ô. Fiquei com medo do Brawl vim pra cima lutando. Mas o time chegou agora. É pressão, mano. É pressão. Ruim porque o time dele tá tudo nascendo. Se vacilar, vai morrer. Ih, aí ferrou. Aí ferrou bonito. Corre, corre. Ah, não. Ó, luta rolando. Nós chega como? Falou, valeu. Pum. Limpando os minions. Então, 3 barra 2. Tem um grongos aqui. Ó, o dano que eu tô dando, mano. Olha o dano. Meu time tá todo fazendo os objetivos. E eu tô aqui trolando. Batendo os bichos aqui. Na torre. O time tá lutando. E quem é que tá botando pressão? O Zig Zigão. O Zig é um personagem muito chato, mano. Ainda mais quando você tá forte. Que você fecha os itens. Já era. Ó, bombinha. Porém, eu não consigo manter a pressão nas três rotas aí. Meu time tá brigando por um blue. Meu Deus do céu. Olha, Tristana, mano. Tristana. Vamos nela, vamos nela. Ah, descei contra a mid. Mentira, porque é contra a top lane. Falou. Valeu. O Yasuo cortou a habilidade dela. Senão teria morrido, provavelmente. O time fez mais um baron. Tava tentando pegar visão ali em quem eu tava. Mas eu acho que agora não tem muito segredo, não, mano. É o bonde do GG. É o bonde do GG. Não tem muito pra eles correrem, não. Será que eu pego algum kill? Falou, valeu. É muito bom jogar de zig, mano. Ih, rapaz. GG, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra aprender. Se você cai com outro Lusca, pega o Darius. Já era, mano. Já era, meu parceiro. Vai apanhar. Tamo voltando pro diamante de Monodários. Tchau, tchau. 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 Obrigado.